Música 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Se a gente ainda não gostou, se o outro, se não tiver, se não tiver, esses dias que não vêm, os quemuram, eles morrem, os quemuram os pais, mas elas não sembram. Os pais, semuram os pais, semuram os pais, os pais que semuram, semuram a casa. Por exemplo, quem será que? Quem será? Quer. Quer dizer? Não, não é? eu não conseguir. Não, não. Dois batalhos, você está ali no meu lado. Isso você está aqui. Esse contágio é right? Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Você está com certeza. É que que olha cara! É que eu vou dar uma escolha. É que eu vou dar uma escolha sem dinheiro aqui. Eu vou matar toda uma escolha, é vizinho aí, eu vou matar toda uma escolha. Mas, je o jore a escolha e você não vai matar. Eu vou matar a escolha. Foi aí. Ele tá me ligando, Eu vou matar as escolhas. Enquanto não é isso que eu vou matar, né? É, Ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. atribute watu wetu, sababu sisi tukona shida, tunakuwa na mambo, tukitana, tuoni mtuwa kuitika, lakine wakatule tunamuka, tuende tukachagwane, sisi tunamuka, ata tulalangi, satisa ya usiku, tuchagua tuone maende neho, kwa hivo tungeomba hivi, sasile tunawaschagua, tunajitolea, andio tupote maende neho, kwa kuja tiyo watu, wakue na sisi, tutembe pa moja, na tutashukuru, sababu hihi, wakatule watu wetu, wana shida, ya watu wawa mekote, hata sisi ya tuwezi, enda kazini, ama kulana, tunakuwa na shida, asubui yote, tunamuka, tukona mashida, watoto wata, wata kiyangalia, watoto wawesi, kaa wanafuatana na sisi, kwa hivo tungeomba aje, wawo, kuja tukue na wawo, tuwane watu wetu, diyo rozetu siridhike, na hata watu wetu, wale walipoteza watu wawo, nao rozao zitulie, tutashukuru sana, kwa hivi, kwa hivi, kasawa. kwa hivi, na itowa mina husei, na tukama hivi, ya ni hata unashundu guanziye wakijuu, Tusha achoka Ni mtoto mdogo alianguka Na mbaka saia tujawai mpata Inatuma, tunausingizi Na ni kila mtu Si mtoto, si nyanya, si gukasi, nani Tuna mkasubui, tu atafuta, tunachoka Tumetawa ma MCA, ma MP Sijui nani Ukimuliza na kuambia disaster si ya ke ni ya MCA Ukuliza MCA na kuambia disaster si ya ke ni ya MP Sa tufanye, jusi tusha achoka Sa hii ruto kwa gonjekatu atahoma Maimaji unapele kwa nandege maju Sayu ni mtoto amenguka ndani ya maji ya kenda shule Ata prinsipo tuwa yosule ayuko hapa Mbaka waleo Tutangaika hivi umama atalia mbaka sugani Awatoto hote wanenda shule bado dandora Maili tukona shule moja Inyezi tusha watoto hote wa mailisaba Shuali, daraja, tuna Kura mtu ya kitafuta, natafutati kwa nyumba usikuwa Na kutita usikuwa na tupatia tumia mia Izo tumia mia na tusaidia nasa hai Tokeni inje mtutafutia watoto Rashagua, wachana pombe Huo mtoto haku nyua pombe ya kamuka kwa mto Huo mtoto walikuwa nenda shule ya kamuka kwa mto Sa hii wachana na pombe Tusaidia tupatia mtoto wetu Tusaidia tupatia ule kijana alijitolia kudive Asaidia ule mtoto na kazama Hii shimo inatakawa tuwa mesomea Tutumia taizo maumbwa za serekali Hizi tusaidia tumechoka Na themo tunalia hata siku ya ukumu Mta ukumiwa kusabu wa mjasaidia wanainchi Ruto uli sema we ni president wa hasla Wachana hasla fan Sa hii tusaidia hasla fan Diya mtoto tupate Mwili tutu uzike, turidhike Tutaliadi lini Shuali one week Hata kani weu kwa hapo Ruto Gashagua Wakinda suji mama nani Mama boga Wachana nao Sa hii tusaidie 2027 ndo inakuja Heho, heho utusaidi chochote Karaori weu kwa spotpesa Sia tujua ta spotpesa Weetusaidia nini Tutoke ukujua utusaidia apa Upa sari Dio women repu wa wapi Sifuna weu nasaidia raila Raila ninda EU Sijui EU ama sijui wapi Kuja hapa ground jo Siku penda kwe tu tukaishi kwa maji Lakini ninyime tukaishi kwa iyo ma Tuataka kona hii mwili yaki Kwanzi ya hii Leo tunaongia tuone hii mwili Tafadhalini tumechukakulia Umtoto alinini naliena Hata uniform ata sleeper Chochote tujapata Tujua kundani ya maji Ama wametoka ienia hay Heeotu Asana tukia, nisidi Hata muhe Kwa ku Kwa ku kulit hika Kwa ku kulit ninyime Kwa ku ku do Kwa ku ku Kim ma k楚 Mbah Kwa ku Kwa ku kwa ku Kwa ku ku Ka ku ku Kwa ku ku Ndiyo Tukia Kwa ku После Kwa ku Isso é? Muitos são nos vídeos. Você não precisa desse jeito? Não, não é? Você já faz isso. Você já faz isso? Você se fala muito, mano? Você já faz isso. Olha, a gente tem um fulento. A gente vai ter que ir embora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL